Salve salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Rapaziada estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do Youtube pra vocês E mais um carrinho também pelo canal do Youtube Rapaziada dessa vez estamos com Honda Civic LXS, ano de fabricação 2007, modelo 2008 Só esse carro veio lá de Franco da Rocha, o cliente acompanhou alguns vídeos nossos aí De aplicação de película solar, fez o orçamento esses dias aí e fechamos para hoje Terça-feira ele chegou aqui 9 horas da manhã, loja já lotada já Bastante carrinho pra filmar, temos esse Gran Vitara, temos aquele Siena, esse Honda Civic Tem um Onix que tá gerado pra hoje também pra chegar Então assim pessoal, película solar é bom pelo fato da sua privacidade Da sua segurança e da retenção do calor Por exemplo, esse Celta aqui tá lacrado pessoal, de titânio E a frente também lacrado Então aqui o cliente ele tem segurança, privacidade e a redução do calor Mesma coisa é o Civic, o Civic ele já tem isso filme Porém está bem desbotado pessoal e além do traseiro estar cheio de bolha Vou mostrar pra vocês por dentro Isso daqui vamos dizer que é mal de Civic, a maioria dos Civics desse ano tá assim Mas na verdade não é o carro pessoal, na verdade é a qualidade do Instufilme que foi colocado Às vezes o Instufilme é tintado, não dura um ano Não dura um ano, às vezes um ano e meio né O filme fica roxo, com bolha, desbotado Então assim, hoje a gente vai fazer a remoção inteira desse carro Vai deixar tudo aquário, como se estivesse saindo original de fábrica E aí depois pessoal, a gente vai vir aplicando uma película G20 Titânio Que é uma película semi-refletível Onde a visibilidade dela de dentro pra fora é bem melhor do que uma película comum Também ela tem a redenção do calor E o aspecto visual que é muito elegante né pessoal Fica muito bonito Então assim, o para-brisa, a gente vai tá colocando também o G35 Nanocerâmica É uma película que contém partículas de nanocerâmica pessoal Vai ficar bem legal Além da visibilidade de dentro pra fora ficar excelente Ainda também vai ter a redução do calor Então isso vai ficar bem legal esse Honda Civic O cliente vai aguardar o serviço aí E chega aqui na loja 8 horas da manhã Saiu de casa às 6 da manhã É chão rapaziada Então vai acompanhando aí E a gente vai começar o trampo aqui agora Nesse exato momento É isso aí rapaziada Honda Civic geração 8 finalizado Pessoal, esse carro aí a gente removeu todo o insufilme dele E aplicou de G20 Titânio E G35 Nanocerâmica no para-brisa Acompanha, olha isso Olha isso rapaziada Olha que top essa película Ela tem o fundo esverdeado Um carro montou som aqui também Top Olha isso rapaziada Os vidros laterais aqui também Legal que ela é uma película semi-refletível Ela tem um leve tom de espelhado Uma película top por ter aí a retenção do calor Uma visibilidade top de dentro pra fora E também privacidade, segurança né rapaziada Isso aí, aqui a gente colocou uma película 35 Que tem a redução do calor Uma película nanocerâmica Vou mostrar pra vocês internamente a visibilidade Olha aí rapaziada G20 aqui E G35 no para-brisa Dentro da loja Fica normal pessoal Fica tranquilo Mas quando o cliente sai na rua Fica mais caro Então Ficou show de bola O cliente ficou super satisfeito Aqui é deixar secar Bem pessoal Pra sumir todas as bolhas Todas as manchas E é isso aí Mais uma nave Mais um Honda Civic Sabadão a gente recebeu um Civic G7 E agora um Civic G8 Aqui vem todo tipo de carro rapaziada Dia aí ó Corrida ó Com uma grana Um Vitara Com uma BMW 320i 2021 Temos aqui com esse Mobi também Celta Honda Fit Peugeot Então assim É bastante variedade aqui na loja né rapaziada 5% pra você que tá assistindo a gente no Youtube Chama aí Faça um orçamento Endereço Telefone lá na descrição É isso aí Tamo junto rapaziada E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.